E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback. Então, pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim. Mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Obrigado, beijo de já. Valeu e é nóis. Até lá, então. Até lá, João Vitor. The Kings, o rei. Pergunta pra ele se pode pegar 50 reais no Pix ao invés de 50k. Acho que não, né, Robert? Pode. Pode. Pode? Não, pode não, porque eu já tenho o PIN, tá ligado? Ele já tem o PIN de cash, então ele tem que mandar o PIN pra pessoa e a pessoa deposita. Não é dinheiro em si, tá ligado? É, eu vou te mandar o Codiguinho. Codiguinho, é. O pessoal precisava falar isso, o Codiguinho. Então, pessoal, se você não tem conta level up... Hum, é verdade. Se você não tiver conta level up, você ganhar, você vai de caixa. Ah, aí cria uma conta, depois eu deposito o caixa e manda os itens. Não, é uma conta. Me liga, atingido. Caraca, tão matando todo mundo aqui. No reg. Corre, 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 que o Lugou vai me matar. Os dois tiros que você errou na firmalha foi porque eu acertou o tiro em você. Cara, você matou ainda, velho. Ele foi pular em algum lugar, eu acho. Ah, morri, velho. O meu tirão de... L9. Ah, bateu 152 likes no DOCA, rumo a 300 aqui. É, agora é aqui, mano, que falta. Vou pegar o chat aqui que o meu celular tá carregando. Eu lembro, antigamente eu via pelo celular também. Ah, tá. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, eu morri pro outro. Boa, rapaziada. Batemos aqui a meta de 150 likes. Agora eu vou mandar o link aqui da live do Neo. Bora correr lá pra gente bater os 300 likes lá, beleza? Aí a gente já faz o sorteio. Falta iniciar um minuto antes. Fala pro maluco vender os pins que ele ganha. Nem sei se pode isso, cara. Pega o link e joga no zap e pede pros amigos dar o like. Isso aí, rapaziada. Faz isso. Se eu não me lembro bem, eu não vou. É isso mesmo. Você vai entrar na sua conta lá, igual o Black falou. Aí você vai em combate armas, acreditar pin, aí você coloca o pin lá e já acredita na sua conta. Não tem erro, não. Você tem que ter a conta da level 1, entendeu? Lobo? Oi? Oi, tira, tira, tira. Tira, tira. Ô, Lobo, presta atenção nesse Hollister SZ no outro time. Vê se percebe algo de estranho. Que? Ah, mano, o cara... O cara do tio... Ah, mano. Rapaziada, tô botando o link do Neo aí e vocês deixem o like lá, beleza? Que? O cara tá... O SR não vara, mas o dele de AR não vara. Isso aí é entendido. Jogo bom. É Chams, esse aí sinto cheiro de longe. Eu estranhei também, mano. Eu estranhei. Por isso que eu falei pro Lobo dar uma olhada nele também, porque o jeito que ele virou atirando ali, só se ele ouviu meus passos. Ai, mano. Eu vou estar lá no esgoto, o cara veio ver o escritório, velho. Então, é esse, mano. Nem temos, velho. Óbvio Juninho. E aí, mano. De boa? E aí, velho. Falta ele, mano. Falta ele. E aí, macho. Ele é Chams mesmo, viu? Ele é Chams mesmo, viu? Eu tô achando... Eu achei... Esse cara aqui. Esse Hollister. Ele é Chams mesmo. A primeira rajada que ele me deu ali, do jeito que ele deu, eu achei estranho, mano. A bomba foi plantada. É Chams vermelho. É possível ganhar mais de um pin? Não, Flávio. Você ganhou um e aí se você ganhar de novo, vai ter outro sorteio. Porque... É sacanagem, né? A pessoa ganhar 100k, tipo... Já que é um valor alto, então... Mas não deve usar com a faca, não. Olha lá, ele tá vindo já. A equipe Alpha venceu. Ele fingiu bem aqui, mano. Ele olhou pros lados, ficou mirando os lugares. Início da rodada. Claro, né, mano? É final, mano. Paredão, encontrando ele com a caixa. Ah, Neo. Eu ia matar o Lubu, ele passou por aqui. Espalda deles. Esse tá no... Acho que deve ir pra paredão, mano. Não. Onde é? A placa de madeira. Vai, Danassu, vai, Danassu. Eee? Caraca. O cara morreu ainda, mano. Meu Deus, velho. Agora é X1, eu e os dois irmãos. P, jovem. Já tá na garagem, eu ouvi já. Salve, Edson. Oi, de boa, mano? Boa noite. Pessoal, não, esqueçam do like, mano. Tem que chegar a 300 likes pra vocês terem o sorteio aí do Rota, mano. Até, rapaziada. Tô mandando o link de novo, hein. Bora pra live do Neo. Lá, no final, o like, ó. O Hollister já vem mirando na parede, Neo. Ele é Chames mesmo. Tá vendo, mano? A gente percebe quando o cara é... Quando o cara é... É estranho, mano. A primeira que ele me matou, eu já achei estranho. Ah, Neo não me matou no braço ainda, velho. É. O cara é bom, hein. 10 barra 0, o cara é bom. Boa. Banana, banana, matou. Agora é X1. Nunca... Ah, agora... Plantou na B, plantou na B. Tá de salto. Olá, mano. É muito Chames isso. Assistindo o jantando? Aí sim, mano. Eu acabei de jantar, mano. Pá, faltou meu suco. Natural? O de pó. A equipe alfa venceu. De pó, mas é zero. Aquele client. Início da rodada. Ah, eu tô errando todos os tiros, mano. O cara vai e me mata. Eu erro, o cara me acerta. Essa eu tô lixo, velho. 60 likes. Falta 60 agora, mano. Qual é o nome do canal? Do Rota? Eu já mando aí pra vocês. Mano, foi mal demora aí, velho. A fura bola tava me cercando. Início da rodada. Cadê o Black? Aquele corno. Isso. Não. Quem perguntou? O banalha! Um tal de Reding. Ah, é o Matheus. O Black, manda o canal do Rota, pelo favor, no chat. Ele se puder. Obrigado. Vou mandar, peraí. Vou matar o Neobrinho. Ah, a meta já chegou no canal do Rota. Ah, sabia, mano. Lux ou Fall? Lux. Olha lá, velho, esse moleque é horroroso, mano. Mas tu é melhor? Eu não, mano. Ah, como faz pra participar do sorteio? Manda uma exclamação sorteio aí, Tesla, que já tá explicadinho. Mas você tem que dar like aí nas duas lives. A live do Rota já bateu a meta de like. Aqui tem que chegar a 300. Aí, quando bater 300 likes aqui, ele vai sortear. Ah, só que você tem que fazer um comentário no último vídeo que ele postou, mano. Daí o sorteio vai vindo daqueles comentários, tá ligado? Tem que comentar no último vídeo dele. Sempre a sua buchela. Falta ele? Rapaziada, eu mandei o link da live do Neo aí no chat. Quem não deixou o like, vai lá deixar o like. Falta só bater a meta de like lá pra gente sortear o teste, beleza? Tá red já, tá red já. Onde ele tá? Tá red, é esgoto, 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 esgoto. Esgoto, escritório, escritório. Pegou minha alfa. Minha, só porque eu desci. Fica em bravo, venceu. O meu de AK? Cria conta nova não, mano. Cria conta nova pra deixar o like que não vai estragar o problema. Vai ser conta inativa, mano. Não adianta, mano. Cria conta não, mano. Deixa... Morreu doido já do xing. Não, vai estar lá na acertura. Ai! Só que não. Pode falhar, né? Não, vai estar lá na acertura. A rajada desse cara, velho. Tá red? Olha a rajada desse cara, velho. Inimigo atingido. Que bala. Salve, Andrei Oliveira. Salve, Rota. Estou nas duas lives. Demorou, demorou, mano. A equipe bravo venceu. É nóis. E não se esqueçam de se inscrever também no canal, né? Não é só like, não. Se inscreve no canal dos dois aí, mano. Vai ajudar... Vai ajudar tudo. Ah, não! Ah, mano. Quem tá com a canada na minha cabeça, velho? Ah, foi eu mesmo. Morri. Parabéns, Anel. Ai, eu sou uma porta, né? Peixe lua, Anel. Errei esse tiro, velho. 53 likes, volta, hein? Mais 53? É. Dentro da A, cara. O Hacker tá dentro da A. Já mandou um sigam-me. Aí, ó. Ele chegou atirando, mano. Meu Deus, meu Deus. O cara nem despaça, velho. Ai. Tipo, deu pra escutar o passo, mano. Só que... Não, mas eu botei... Mas eu botei o fogo no esgoto, ele já veio atirando, mano. Aí, ó. É, agora foi. Agora foi me tirou, velho. Moleque, ridículo, mano. Ah, esse ferrar, velho. Ele tá de action. Valeu, Chaz, mano. Só existe duas espécies de player do C.A. Lux ou Nel. Meu Deus, mano.